Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diogo, desenhista aqui do programa da Tia Cecel e a gente está aqui no nosso quadro desenhando para ensinar para vocês novas técnicas para vocês aprenderem a desenhar. Faça igual a Helena, mande um desenho para a gente através do e-mail desenhando arroba novotempo.com. Ela mandou um e-mail para a gente com o desenho dela e também várias pessoas mandaram pedindo algum desenho que a gente ainda não ensinou aqui para a gente estar passando para vocês. Agora faça igual a Helena e mande para a gente. Pegue um lápis, um papel e vem comigo que hoje eu vou ensinar vocês a desenhar um trator. Vem comigo! Nada mais é do que várias formas geométricas. Então vamos começar aqui pela grande roda que ele tem. Você faz esse círculo assim, você mesmo vai acertando o círculo, fazendo várias vezes devagar, fazendo movimentos assim que a sua mão fique livre para fazer isso. Depois disso, a gente vai fazer aqui essa linha e vai fazer isso e isso, que é a parte da frente do trator. E a gente vai jogar outra roda aqui e aqui atrás vai ter outra roda. Depois disso, a gente vai fazer a cabine aqui em cima. Assim. E daí agora a gente vai começar a colocar os detalhes aqui para dar mais a nossa cara de trator. vamos colocar os detalhes no pernil aqui. A gente vai colocar isso, assim, dividiu aqui e dividiu aqui, ó. A gente vai fazer outra roda aqui dentro, assim, e outra aqui assim. Uma outra aqui e outra aqui. Então, essa roda grande aqui e uma aqui dentro, pequena aqui dentro. Depois disso, a gente vai colocar os detalhes aqui no pneu. Assim, 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 e aqui do mesmo jeito, certo? Aqui no pneu de trás. E daí já está ficando com cara de trator. Agora a gente vai colocar os detalhes nessa região. O que é isso aqui? É a frente do trator. Vamos colocar assim. Aqui os faróis. Do trator. Aqui tem um detalhe de uma... De uma grade. Aqui tem um detalhe aqui em cima. Mais isso. E aqui... Um outro detalhe assim. Depois disso, a gente vai colocar aqui um painel. Aqui. Onde sai a fumaça. E aqui em cima, mais um detalhe. Assim, assim, aqui tem isso, e aqui também tem isso, e a gente vai fazer o banco, aonde fica sentado, e um detalhe de um espelho aqui, e um espelho aqui desse lado. Aí agora a gente vai passar a caneta e vai separando, e vai separando os detalhes aqui. Então vamos lá, primeiro a gente vai colocar aqui na roda. Assim, certo? Aqui outra, e aqui outra, e aqui outra, e aqui outra. E aí 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E agora, a nossa história. E uma história da turma da Aninha, que você vai poder curtir, do Anjinhos da Esperança. Com o título bem interessante, Lipe. Por acaso, você é Felipe? É chamado de Lipe? Então, preste atenção nessa história. Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz. E assim vou viver para servir. Em casa ou com amigos, na escola ou estudar. Se Deus está comigo, eu posso confiar. Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz. E assim vou viver para servir. Para ser feliz, faça alguém feliz! Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz. E assim vou viver para servir. Vamos brincar de arca de Noé? Tamo sim! Tam, tam, tam! Aqui está a arca. Ei, amiguinho, quer ser um anjinho da esperança? O que é um anjo da esperança? Eu também estou curioso. Eu posso ir aí amanhã explicar. Que tal? Eba! Mamãe! A Aninha da televisão falou com a gente. Ela disse que vem aqui amanhã. Que legal, meninos. Oi, pessoal! Oi, Aninha! Que bom que você veio. A gente quer saber o que é o anjinho da esperança. Gente, muitos ainda não sabem que Jesus vai voltar logo. Mas a TV Novo Tempo existe para ajudar essas pessoas. E todas as crianças podem participar guardando em um cofrinho sua doação para ajudar a falar do amor de Deus. Desta forma, você será um anjinho da esperança. Eu quero participar! Eu também! Nós também! Muito obrigada, pessoal! Tchauzinho! Foi muito bom falar com vocês! Tchau, Aninha! Oi, Dudu! Oi, Lipe! Olha o que o papai trouxe para vocês. Oba! Cofrinhos! Que tal a gente fazer uma decoração bem bonita com a cara dos anjinhos da esperança? Boa ideia! Muito bom, Lipe! Segura firme o cofrinho para colar os desenhos. Vou guardar uma parte no meu cofrinho dos anjinhos da esperança. Ei, pessoal! Vocês sabiam que eu sou um anjinho da esperança? Anjinho da esperança? O que é isso? Você tem asa agora? Não, gente! É simples! Deixa que eu explico. Gente, eu sou um anjinho da esperança! Assim, eu ajudo mais crianças a conhecer a Jesus! O amor de Jesus alcança todas as pessoas. Ele ama a todos igualmente. Nós podemos transformar o mundo com nosso amor e amizade. Amar aos que são diferentes, porque afinal de contas, todos nós somos diferentes. É por isso que eu sou um anjinho da esperança. Quero que todos saibam disso. E aí, você gostou da história? É, a turma da Aninha está aí, olha, trabalhando por uma missão muito importante, que é levar a mensagem de Jesus para todas as pessoas. Não importa para quem, galera. Todos precisam ouvir sobre Jesus, ouvir sobre o seu amor. E não tem nada melhor do que a gente poder ajudar nesse trabalho tão importante também. Vocês viram que as crianças na história também estão trabalhando. Trabalhando como? Olha só! A ideia legal, gostei da ideia dessa história sobre o cofrinho. Por acaso você tem um cofrinho em casa? E você já pensou em separar uma porcentagenzinha para ajudar na pregação do evangelho? Então, quem sabe, fica uma ideia bem interessante para você. E você ajudando na mensagem, na pregação do evangelho também? Olha só! Você também pode ser um anjinho da esperança e participar e ganhar essa revistinha muito legal. Sabe o que você pode fazer? É ligar aqui para 21, 0 operadora 12, 21, 27, 30, 30 e ser também um anjinho da esperança como o Lipe, a Aninha e tantos outros. Que Deus te abençoe, galerinha. Que ilumine a vida de vocês cada vez mais. E a gente se encontra no próximo programa. Um beijo carinhoso e até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!